Olá, meus leitores lindos, como vocês estão? Espero que bem. Então, no último vídeo eu falei pra vocês que ia ter um sorteio de um livro aqui sobre... pra o comentarista do mês, né? Chamei dessa forma, mas não importa quantas vezes você comentar, a partir de uma vez que você comentar num vídeo ou não pode ir lá no blog, você já tá participando, mas claro que se você comentar mais, você tem mais chances de ganhar. Que é o livro Minha Estrela Favorita, da Gutenberg, da Susan Elizabeth Phillips. Foi um livro que eu gostei muito de ler enquanto eu estive fora, aí nos meus dias fora do canal. Foi um livro que eu gostei muito de ler, é super divertido, dinâmico, é uma comédia romântica. Então hoje eu vou contar um pouco mais sobre o livro, fazer a resenha dele direitinho, pra vocês saberem o que você tá concorrendo também, né? Porque eu joguei aqui no último vídeo, mas não expliquei muito sobre o livro. Então no livro a gente tem a Piper e o Graham, eu não sei se é assim exatamente que pronuncia o nome dele. O nome dele é Cooper, né? Graham, mas ela chama ele de Graham, que é o nome dele em quase todo livro. Mas eu realmente não sei qual é a pronúncia correta sobre o nome dele, então vou ficar devendo. Mas então a gente tem o Cooper e a Piper. A Piper, ela trabalha numa empresa de investigação, na verdade assim, a família dela tem esse histórico de detetives, e ela não quer fugir daquilo, ela quer continuar na mesma carreira, por mais que o pai dela não quisesse que ela fizesse isso. Ela não acha justo só porque ela é mulher, ela tem visto alguma coisa como frágil e tal. Então ela decide que ela quer sim seguir a carreira do pai dela, que é de investigadora. Só que a Piper tem ali um escritório, mas não tem uma clientela, não tem nada, então ela precisa dar um start na carreira dela. Então ela recebe aí um trabalho que é seguir o Cooper. Só que o Cooper é uma pessoa super ligada, e a Piper ainda tá aprendendo essa coisa de ser detetive, então ele percebe que ela tá seguindo ele. E aí ele meio que coloca ela contra a parede e fala Meu, qual que é o seu problema? Por que você tá me seguindo? Não sei o quê. Só que mesmo a Piper não sabe direito como responder isso, porque ela recebeu o trabalho mesmo meio como low profile, então ela não sabe exatamente o que a pessoa que contratou ela quer, por que ela tá seguindo e dando esses relatórios sobre o Cooper. Então pra não ser processada por ele, pelo assédio, né, de estar ali toda hora onde ele tá, ela começa a trabalhar pra ele, porque é uma forma que ela vê, ela aponta pra ele uns erros que tem na segurança dele, enquanto nesses primeiros momentos onde ela fica seguindo ele. Só que no meio do caminho a Piper percebe que talvez o Cooper, o Graham, realmente esteja correndo perigo de vida, ele não sabe, ele se acha super astro, não sei o quê, porque ele é um jogador de futebol americano super famoso, ele tá aposentado, mas ele começa a tocar outros negócios. Só que por ele ser uma pessoa famosa, uma pessoa pública, então realmente ele tem alguns inimigos e ele pode estar correndo risco de vida. E quando a Piper descobre isso, ela vai proteger ele querendo ou não dessas coisas. E aí, claro, como é um romance, aos poucos os dois começam a interagir um com o outro, começa a rolar um interesse entre os dois. Só que os dois são extremamente abessaduras. Então, assim, é muito engraçado as piadas durante o livro. É bem engraçado porque a Piper foge muito desse negócio de ser aquela mocinha indefesa e tudo mais. Isso é a parte, acho que, mais engraçada, assim. Porque ela não tem esse perfil de mocinha e mimizinha. Não, ela é super engraçada, irreverente, dá várias tiradas no Cooper. Então esse é um livro que eu super indico pra você que gosta de um romance mais animado, com personagens, assim, que fogem dessa coisa da menininha frágil. Eu gosto de todos os clichês, os dois, mas eu também gosto de dar uma variada com uma mocinha um pouco mais esperta. Então a Piper é essa pessoa. Então se você procura um romance rápido, engraçado, meio que pra fazer você esquecer das coisas todas, mas sem aquela melação, sabe? Porque às vezes você quer um romance, mas uma coisa mais leve, engraçada, mas não cheia de melação. Então esse livro é uma pedida pra você. E, então, se você comentar qualquer vídeo, desde o último que eu fiz da semana passada, ou nos posts do blog, a partir do dia 14 de janeiro até o dia 12 de fevereiro, você vai concorrer a este livro. Mas pra isso você precisa preencher a planilha, a planilha, o formulário que eu deixei aqui no box de informações. Então não esqueça pra você também não achar que você tá participando e não tá participando. Então clica no formulário ali embaixo. Me enrolei todo agora, mas vocês me perdoam. No formulário aqui embaixo pra concorrer esse livro. Se tem algum livro que você quer que eu resenhe, viu alguma foto no meu Instagram, viu que eu postei ou ainda não resenhei aqui, me avise ou me pergunte algum livro que você gostaria de ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.